Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar o cálculo do mínimo múltiplo comum? Neste vídeo, eu apresentarei o cálculo do mínimo múltiplo comum a 20, 15 e 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. O primeiro método que eu vou apresentar é o método da listagem dos múltiplos para que a gente possa analisar e determinar aquele que é o mínimo múltiplo comum a 20, 15 e 5. Observe, eu tenho certeza que você vai entender. Acompanhe comigo. Os múltiplos de 20 a partir do próprio 20 são 20, 40, adicionando mais 20 você encontra 60, depois vem 80, de 20 em 20, né, galera? Depois vem 100. Perceba que todo múltiplo de 20 termina em 0. E por esse motivo, todo múltiplo de 20 também é um múltiplo de 5, já que os múltiplos de 5 terminam em 0 ou em 5, beleza? Vamos escrever agora aqui os primeiros múltiplos de 15 a partir do próprio 15. Então, a gente tem 15. Colocando mais 15, a gente encontra 30. Depois vem 45. Colocando mais 15, a gente encontra 60. Colocando mais 15, a gente encontra 75. Perceba que nessa lista apareceu o 60. Aqui também apareceu o 60. Isso significa que o número 60 é um múltiplo de 20 e também é um múltiplo de 15. Os múltiplos de 5 a partir do próprio 5 são 5, 10, 15 e assim por diante. Os múltiplos de 5 são aqueles números terminados em 0 ou em 5. Então, lá na frente, aqui nessa lista, com certeza vai aparecer o número 60. E eu vou te dizer, ele será o mínimo múltiplo comum a 20, 15 e 5. Ele é, ao mesmo tempo, um múltiplo de 20, ele também é um múltiplo de 15 e ele também é um múltiplo de 5. Podemos, então, dizer que o menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum a 20, 15 e 5 é o número 60. Beleza? Vamos apresentar agora esse cálculo utilizando o algoritmo da fatoração simultânea. A gente começa testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. Como você sabe, o primeiro número primo natural é o 2. Como 20 é divisível por 2, eu já coloco 2 bem aqui. 20 dividido por 2 é igual a 10. Aqui está. Como 15 não é divisível por 2, eu apenas repito. Como 5 não é divisível por 2, eu apenas repito. Ficamos com os números 10, 15 e 5. O 10 é divisível por 2, então, eu escrevo 2 aqui de novo. 10 dividido por 2 é igual a 5. 15 não é divisível por 2, eu apenas repito. 5 não é divisível por 2, eu apenas repito. Ficamos com os números 5, 15 e 5. Nenhum deles é divisível por 2. Lembre-se que um número só é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, nenhum desses é divisível por 2. Será que algum deles é divisível por 3? Você vai dizer que o 15 é divisível por 3. Então, eu escrevo 3 aqui. Como 5 não é divisível por 3, eu repito. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 não é divisível por 3, eu repito. Ficamos com 5, 5, 5. O 5, ele mesmo, é um número primo. Então, eu escrevo bem aqui. 5 dividido por 5 é igual a 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. E esta parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda, encontramos o número 1. Para concluir, basta que a gente multiplique os números primos que apareceram na coluna da direita. Acompanhe. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5, adivinha só, é igual a 60. Sendo assim, o número 60 é o mínimo múltiplo comum. Então, a 20, 15 e 5, a gente observou esse fato, utilizando aqui o algoritmo da fatoração simultânea. Observe o seguinte. O número 60, ele é mesmo um múltiplo de 20. Ele é igual a 3 vezes 20. O número 60, ele é mesmo um múltiplo de 15. Ele é igual a 4 vezes 15. E o número 60, ele é mesmo um múltiplo de 5. Ele é igual a 12 vezes 5. Se você precisar, verifique. Mais do que isso, o número 60 é o mínimo múltiplo comum a 20, 15 e 5. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus